E aí, amores! Aqui é a Isa e estamos de volta com a série Not So Barry. Deixem o seu like, compartilhem o vídeo e me sigam nas redes sociais. Se vocês não assistiram o episódio passado, assistam, vou deixar linkado aqui pra vocês assistirem. E, meus amores, no sábado, ó, olha essa voz. Tá difícil, né? Todo dia eu tô ficando louca. E ontem, ontem não, no sábado, eu postei um vídeo diferente aqui da Ima. Se vocês não assistiram também, assistam, vou deixar linkado aqui pra vocês assistirem. Então, meus amores, Ema acabou de voltar do trabalho e ela tá ficando com fome e precisa tomar um banho. Eu já vou fazer isso rápido porque eu quero muito fazer uma coisa especial hoje com as nossas irmãzinhas, tá? Eu quero convidar elas pra verem aqui em casa ter uma noite do pijama, tá? E eu quero planejar o pijama delas o mais parecido possível. Eu sei que não tem roupa igual pra criança e pra adulto, isso é chato. Mas o mais parecido possível, sabe? Se eu colocar uma calça xadrez, eu vou colocar a calça xadrez em todas. E assim vai, tá? Então, eu vou deixar ela comer. Vamos tomar um banho também. Porque o tempo aqui passa muito rápido, né? Agora são 5 horas. Ela vai comer, já vai dar 6, vai tomar banho, já vai ser meia-noite. Então, fica difícil, né? Eu vou tirar a bancada de robô daqui. Eu ainda não vi qual é o problema, tá? Eu não consegui usar aqui nesse quarto. Não sei. Não tem nada atrapalhando. Talvez o quadro. Não sei se a prateleira ainda tá atrapalhando. Mas depois eu vou ver o que é. E deixa eu ver o que eu posso colocar aqui. A gente pode dormir na sala, né? Na festa do pijama. Então, eu poderia colocar a cama de saco de dormir. E a gente dorme aqui na sala. Qualquer dia eu quero fazer um desses. Só que do lado de fora. Poxa, eu me falava. É que eu me lembre que tem saco de dormir. Ou eu tenho que comprar. Ixi. Agora eu não sei. Eu vou procurar aqui. Mas qualquer dia eu quero fazer uma festa. Do pijama. E fazer lá fora. Né? Porque eu posso colocar a cabaninha pra gente dormir do lado de fora. E hoje tá chovendo, né? Então vamos aproveitar e fazer a festa do pijama aqui dentro mesmo. Gente, eu tenho que procurar esse saco de dormir. Porque vai ser muito legal a gente dormir aqui. Isso aqui não é. Já é uma cama montada. Então, gente. Eu não encontrei o saco de dormir, né? Eu acho que a gente tem que comprar quando a gente viaja. Não tenho certeza. Se eu usasse o The Bug aqui, provavelmente eu ia encontrar. Mas eu não sei o nome. Então eu ia ficar um tampão aqui. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar algumas coisas aqui na sala, tá? E eu vou colocar com vocês, porque eu acho que vai ser legal. Tem esse historinhas. Eu não sei se dá pra gente ler ou se é só decoração. Essas almofadas são decoração. Então eu vou colocar aqui. Tem que ser quatro, né? São três irmãs. Gente, é muita coisa, né? Três irmãs. Tem esse cobertor. Esse cobertor eu vou colocar também. Que eu vou mostrar o que eu vou fazer. Que mais? Ah, tem o negócio de fazer s'mores, né? Deixa eu ver. É esse aqui. Eu faço ou tá pronto? Pera aí. Acho que já tá pronto, né? Tem uma casa de bonecas. Tem esse aqui. Vou colocar aqui também. Tem o rádio. Tem uma casa de bonecas que eu posso colocar em algum lugar aqui. Porque a sala é bem grande, né? Que bom que a sala é grande. Senão não ia dar. O que mais? Acho que só, né? Tem essa cama aqui, só que eu não vou usar. Porque eu vou colocar uma barraca de verdade aqui. Esse aqui eu vou deixar pra usar quando a gente for dormir lá fora, tá? Fazer uma coisa diferente. A balança é a mesma coisa. Como tá chovendo, vamos aproveitar aqui dentro. Eu vou colocar esse ursinho aqui também. Muito pequeno. Vou aumentar o tamanho dele. É. É isso. Eu vou colocar esse aqui mesmo, aqui em cima. Ou não. Deixa eu ver se elas conseguem mexer, né? Eu acho que sim. Agora eu vou colocar uma barraca. A barraca, se eu não me engano, fica... Eu tenho que olhar porque eu esqueci. Eu sempre esqueço, né? Deixa eu ver. Fica em... Retiro ao ar livre. Aqui tem bastante barraca. Ó, vai ser uma dessa aqui. Não sei se vai dar pra todas dormirem ao mesmo tempo, mas... Eu vou colocar bem aqui, ó. Assim. É, vai ficar legal. E eu vou virar esse tapete, que é um cobertor, na verdade. Vou deixar bem aqui na frente. Vou aumentar o tamanho desse brinquedo aqui. Pra deixar aqui. Vou colocar uma luminária aqui. Eu acho que eu só vou deixar a luz acesa dessas luminárias, tá? Então, vamos espalhar por todo canto. Eu vou colocar aqui também. Eu só não vou tirar o sofá, gente. Porque eu acho que vai me dar um trabalho depois. E eu tô com preguiça. Então, eu vou deixar o sofá aí mesmo, tá? Colocar mais uma aqui. Colocar uma perto do banheiro. Porque as meninas vão vir no banheiro, né? Então, é bom deixar iluminado ali. Deixa eu ver. Acho que tá bom, né? De lanterninha. Bom. Aí tem essas almofadas. Que eu posso colocar aqui na frente. Eu tinha que tirar isso aqui, né? Tá, a gente tira. Vou deixar bem aqui. Só pra eu poder usar ele mesmo, tá? Aí eu vou colocar as almofadas. Aqui na sala. Deixa eu ver se cabe todas sem eu precisar usar sheet. Usar o movimento, né? Cabe. A casinha de bonecas eu vou deixar aqui. Eu vou ver se eu consigo mudar a cor. Ó, tem um robozinho, gente. Tem tudo a ver. Vou deixar verde. E vou deixar verde aqui também. A... Então eu vou deixar esse aqui, ó. Por causa do outono, tá? Porque tá outono hoje. Quer dizer, o nosso clima. Vamos deixar verdinho. Esse tom de verde aqui, a lanterna. Que vai ficar legal mudar aqui. Mudar de todas. Eu acho legal, sei lá, mostrar essas coisas aqui também pra vocês. Do que se eu mostrar pronto, né? O que vocês acham? Deixem aqui nos comentários que eu quero saber também. E você tem verde? Tem verde. Então vai ficar verde. E aqui eu também vou mudar. E vou mudar a cor das almofadas. Dá pra deixar tudo verde, gente. Ótimo. Aqui assim. Agora, eu vou mudar de lugar ele, né? Acho que eu posso deixar aqui, ó. Eu espero que não atrapalhe da gente sentar, né? Acho que não vai atrapalhar, não. E eu vou vender esse. E esse macaquinho vai ficar aqui em cima. E o negócio de historinhas também. Eu não sei se eu consigo contar histórias. Vamos ver. Ó, vou deixar esse aqui que é mais verde. Tá. Agora. Ah, eu tenho que mudar a cor desse aqui também, né? Esse aqui. E da bandeja. Ó, dá pra deixar verde. Copinho fica verde. Ótimo. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou trazer as meninas pra cá. Tá tudo arrumado. É bom eu trazer elas antes da... Dela terminar mesmo as coisas. Bom, gente. As meninas já estão em casa. Mas antes da gente fazer a roupa delas. Que eu vou fazer junto com vocês, tá? Eu vou parar todas as luzes aqui de baixo e vou acender através dessa lamparina, tá? Eu vou acendendo uma por uma porque eu acho que assim vai ficar mais fácil, tá? É... Ligar não. Luzes automáticas. Desligar este cômodo. Ótimo. É que tem luz atrás da TV porque eu ia mudar a cor, né? Eu acho que eu vou deixar verde, então. Eu coloquei essa luz atrás da TV pra mudar a cor, só que eu acabei esquecendo. Sério. É... Definir cor e intensidade. Esta luz. Olha. Vou deixar verde. É como se fosse um LED atrás da TV, sabe? Esta luz. Verde. Uau! Acho que eu não vou mudar das outras. Eu acho que as outras eu vou desligar, senão vai ficar muito claro, né? Peraí. Eu quero desligar só essa. Acho que... Acho que essa já tá desligada. Tá. Aí vamos acender... Essa aqui, ligar esta luz. Vou ligar essa aqui também. Quero que fique incrível aqui dentro. Só que eu acho que tinha que ficar mais escuro, né? Continua claro. Apesar que são cinco... Cinco da tarde, né? Acho que não vai ficar tão claro assim. E eu acho que eu vou apagar uma das luzes aqui de trás. Só vai ficar uma, assim, ó. É, eu acho que ficou bom. Já tá bem amarelinho, será? Definir cor. Esta luz. Vou deixar bem amarelo, assim, tá? Esta luz. A gente deixa bem amarelo, porque eu acho que vai ficar muito mais aconchegante. Esta luz, bem amarelinha. Vou fazer isso em todas, tá? Gente, antes de continuar, vou mostrar uma coisa bem fofa pra vocês. Olha isso. Eu vou olhar ali, porque ali consigo ver o jeito que ela fica. Olha direito. Olha direito. Tá de roupinha. Olha. Coisa fofa, né? Ela que fica fazendo os barulhos aqui. Fica roncando. Fica bebendo água e se chapalhando. Aí vocês escutam. E é isso aqui, ó. Uma coisinha que faz barulho aqui no quarto. Vamos fazer os pijamas, tá? Ó, até que esse pijama é legal, né? Será que eu tenho essa meia pra adulto? Vai ser muito legal se eu conseguir ter. E essa roupa, eu acho que eu não tenho pra adulto. Eu queria também uma coisa mais divertida, tá? Pra dormir. Vamos ver se eu tenho. Ó, aqui na roupa de dormir, a gente tem isso aqui. A calça é verde, só que eu não achei legal, então eu acho que eu vou trocar separadamente, sabe? A parte de cima e a parte de baixo. Gente, por enquanto, tá? Vai ser essa roupa aqui. Porque essa blusa, ela fica aqui na parte de corpo inteiro. E eu achei ela muito legal, uma cor bem chamativa que combina, né? Com uma festa no pijama. E eu coloquei esse short, porque se você colocar alguma roupa aqui da parte de baixo, a blusa sai, né? E essa meia, porque eu não tenho aquela meia lá de criança pra adulto, tá? Então ela vai ficar assim por enquanto. Eu vou mudar o cabelo também, só que eu quero ver se pra criança tem alguma coisa semelhante dessa cor, tá? Se não tiver, elas vão ficar com essa aqui, tá? Vamos ver. Então, gente, aqui tá a Olivia, a Jade e a Elisa. Tá? Já fiz a roupa delas. Aí aqui na Emma eu já acrescentei o colhinho. E vamos trocar esse cabelo. Eu não sei se vai ter o mesmo. Tem sim, tem o mesmo. Se não tivesse, eu ia colocar esse aqui. Mas ela é a irmã mais velha. Eu não sei se eu coloco igual ou se eu coloco assim. Ah, vamos colocar igual, né? Pra ficar fofinho. Então elas estão prontas. Então, gente, esse aqui é só decorativo mesmo, infelizmente. Eu procurei lá se tinha alguma coisa pra fazer. Só que não. Eu acho que ele é feito na mini fogueirinha que tem. Não é tão pequena assim, né? Mas tem uma fogueirinha que são pras crianças. E lá elas podem derreter o marshmallow, né? Pra poder fazer o s'mores. Na churrasqueira... Na churrasqueira não. Calma, na fogueira normal dá pra fazer isso também. Só que eu acho que na de criança aparece a opção da gente fazer isso. Só que eu não vou colocar uma fogueira aqui dentro de casa, né? Não dá. Então eu procurei na geladeira também pra ver se dava pra fazer. Não dá. Então eu vou fazer cookies e vou fazer também um brownie pra gente poder comer essa noite, tá? Que bom que ainda são sete e pouco. Então dá tempo da gente fazer. Olha, a Emma já trocou de roupa. E as meninas também já trocaram de roupa. Elas estão super tímidas aqui. Então eu vou dar play. Assim mesmo. Pra gente poder cozinhar, né? Fazer os cookies de chocolate. Olha essa meia, gente. Ela não tá incrível? Tá muito legal. Tem que tirar foto das três juntas também, peraí. Olha. As três patetas aqui. Que lindas. Eu vou colocar aqui no desenho. Tem um painel também bem grande. Que é pra você colocar do lado de fora. É um projetor, né? Só que como a gente já tem a TV aqui e ela custa 2.500 simônios, eu decidi não colocar, tá? É assistir canal infantil, né? Aqui. Você não. As gêmeas. As trigêmeas. Vou deixar elas assistindo enquanto eu vou fazendo os cookies infantil. Aí, como ela já vai vir assistir, eu só coloco as outras pra assistirem também. Será que dá pra ela sentar na almofada? Seria incrível se desse. Ó. Assistir a canal atual. E você também. Tão rindo aqui, meu Deus. Que isso. São quadrigêmeas, na verdade, gente. Quadrigêmeas. Nossa, já tá no nível 7 de culinária. Caramba, Emma. Ó. Os biscoitinhos estão prontos. Eu não sei se eu deixo aqui em cima. Ou se eu coloco uma mesa aqui e coloco as coisas pra comer. Tem uma bancada improvisada, mas eu não sei se dá pra gente colocar comida. Tem que ver. Ó. São 6 e pouco e ainda tá bem claro dentro de casa. Mas do lado de fora também não tá completamente à noite, né? Porque eu quero que fique mais escurinho aqui. Eu vou deixar ela terminar de fazer esse aqui. Vou colocar pra fazer mais alguma coisa. Acho que um bolo. E eu vou ver essa bancadinha. Pronto, gente. Eu coloquei mais algumas coisas aqui. Era essa bancadinha que eu tava falando pra vocês. Consegui colocar os cookies. E eu vou conseguir colocar mais alguma coisa do lado. Coloquei também essa bancadinha aqui pra ele... Pra elas fazerem desenho. E coloquei também essa mesa de jogo. Só que eu não sei se ela tá funcionando. Porque eu lembro que no Desafio dos Sem Bebês ela não funcionava. E depois nunca mais eu tentei. Então eu vou ver se ela tá funcionando pra gente poder jogar. E eu não sei se a Emma consegue jogar junto com elas. É bem provável. Então são quatro cadeiras. Vai dar pras quatro jogar. Eu acho que vai ser bem legal. Na mesinha, quando eu clico e coloco pra jogar com... Aparecem os adultos também. Então dá pra gente jogar, tá? Já tirei minhas dúvidas. E depois eu vou ver se tá funcionando, tá? Eu vou colocar aqui pra Olivia. Vim desenhar um pouco. Fazer artesanatos de outono. Vamos lá desenhar. Ela vai ter que dar a volta, né? Porque o Sim não consegue passar nesse espaço aqui. A gente se espreme, né? Pra passar. Mas eles não. Eles dão a volta. É o correto, né? Olha os brownies. Não sei se eu faço bolo. Acho que eu vou fazer bolo também. Vamos ver qual. Acho que eu vou fazer de hambúrguer. Porque ele é... Engraçadinho, né? Bonitinho. Vai combinar com a nossa festa. Só coisa doce, gente. Essas meninas vão ficar acordadas a noite inteira. Deixa eu ver como vocês estão. Tá ficando com fome, ó. Acho que eu já vou colocar ela pra comer. Não, a Olivia tá com fome. Ela tá desenhando aqui. Gente, tá tão fofo. Ai. Vou tirar uma foto assim, porque... Tá muito legal. Tá muito legal o nosso quintal. Quintal. A nossa sala. Tá cheia. Olha, eu vou mostrar de longe aqui pra vocês verem. Olha como tá. Tá incrível. E eu coloquei essa casinha aqui. Na verdade, é... Tem um foguete aqui. Muito legal pra gente brincar. Tá. Já terminou? Não, ela ainda tá fazendo bolo. E eu vou colocar você, então. Pra vir brincar um pouco. Brincar de boneca com... Consigo colocar as três pra gente brincar junto. Então depois a gente vai fazer isso juntas, tá? Vou deixar ela brincando por enquanto. E você... Pode vir aqui, ó. Brincar com pelúcia. E eu vou ligar na música infantil, tá? Cadê? Tudo pra ficar no clima mais... Festa... É... Do pijama. Cadê que eu não encontrei? Não encontrei, gente. Sério. Então, tô rádio infantil. Então vai ficar tocando aí. Já terminou o bolo. Ótimo. Ela precisava tomar um banho, né, gente? Mas eu vou colocar ela aqui pra... Nossa. Primeiro vamos encher a comida. E eu vou lavar as mãos várias vezes. Porque daí ela vai ficar limpa. E eu tenho que dar uma olhada no nosso hamster. Se ele tá bem, né? Deixa eu ver. A tensão só que tá baixa. Sim, ela gosta de rádio infantil. Então ela gostou da música. E o legal é que os nossos animaizinhos estão aqui, né? Aqui eu consigo interagir? Consigo. Contemplar só. Ah. Vou inferniar é tudo aqui. Bom, eu acho que agora tá bem de noite. Deixa eu continuar bem claro aqui, né? Queria que ficasse um pouco mais escuro. É só eu diminuir. A intensidade, né? Essa luz. Dá uma diminuída assim. Calma aí. Definir cor e intensidade. Essa luz. Vou fazer isso em todas, tá? Olha. É isso aqui que eu queria. Agora sim, ficou incrível. Parece que a gente tá no quintal. Olha isso, gente. Tá incrível. Agora que a higiene dela tá um pouco melhor, eu vou colocar pra todas jogarem aqui, ó. Jogar com... É, a Amélia não dá pra marcar. Vamos jogar, gente. Vamos ver como que é. Ah, eu acho que é não deixar a lhama cair, né? Gente, quadrigêmeas aqui. Já tá começando sem quem? Quem é você? Sem a Jade, gente. Agora é só ver quem vai ganhar, né? E eu não tô ouvindo direito a música. Talvez porque aqui esteja baixo pra mim. Então eu vou colocar mais alto, tá? Volume alto. Agora eu consigo escutar um pouco ainda. Deixa eu ver. Bem baixo. Talvez pra vocês esteja mais alto, né? Quem vocês acham que vai ganhar aqui? Deixe aqui nos comentários. Gente, que incrível. Olha que incrível. Tirar uma foto daqui. O que vocês acharam dessa nossa arrumação aqui pra nossa festa do pijama? Deixe aqui nos comentários também que eu quero saber. Ah, eu tô achando muito aconchegante. Sério. E eu tenho que colocá-las pra comerem, né? Depois eu vou colocar pra chamar pra refeição. Só vamos deixar esse jogo acabar, né? Ih! Acabou de acabar. Ei, Jade. Tá. Agora eu vou chamar todo mundo pra comer. Vamos comer... O brownie. Chamar para refeição. Vamos comer, meninas. Tá, ainda tá. A Yama tá contando vantagem de conseguir tirar a cidambá. Vem. Vem todo mundo comer. Isso. As quadrigemnas comendo. Gente, elas ficaram muito iguais. Ah, ela pegou o bolo. Cada um escolheu uma coisa. Ah, ótimo. Então, a Yama tá comendo brownie. Gente, eu tenho que tirar foto de tudo. Sério. Passou um fantasma ali fora? Passou um fantasma aqui? Tá chovendo ainda, olha. Ah, não. Passou a nossa mãe. A nossa avó. Nossa avó. Gente, parecia um fantasma passando por aqui. Não duvidaria nada, né? E continua chovendo, gente. Que noite aconchegante. Adoraria estar aqui com elas. De verdade. Claro que eu tô, né? Mas não dentro, né? Do jogo. Ia ser muito legal. Bom, vamos ver o que cada uma pegou. Ah, comecei o nome que não tá aparecendo. Tá, vamos assim, então. A Jade, ela pegou os cookies. A Elisa pegou o bolo. A Olivia pegou os cookies. E a Yama tá comendo brownie. Então, todo mundo tá comendo um pouco de cada. Tá ótimo. Porque essa comida vai sobrar mesmo, né? Só que elas estão conseguindo comer tudo. Elas estão experimentando de tudo aqui. E eu acho que esse cookie, ele parece ter um recheio no meio. Deixa eu ver se aqui eu consigo ver. Não, é normal. Achei que tinha um recheião de chocolate no meio. Mas tá, é delicioso do mesmo jeito. E depois daqui, vamos brincar de boneca. Vamos vir aqui. Mas eu tento esperá-los terminarem de comer, né? Acabaram de comer? Rapidinho. Vamos brincar, então. Ah, não dá pra marcar todas? Não, não dá. Achei que dava pra brincar com todo mundo de uma vez. Tá bom, vamos ver o que a gente faz aqui. Eu não sei se a gente faz um foguetinho. Quem que eu marquei? Você, né? Vamos brincar com a Olivia, então. Que incrível! É, agora ela não quer brincar mais. E o nosso doguinho indo lá fora. Eu não sei se a gente consegue vir e dormir junto. A Elisa já veio dormir, gente. Ela tava cansada, ela já tá dormindo. A Emma também. A Emma também veio dormir. Então as duas estão brincando um pouco aqui. Deu pra comer, né, gente? Deu pra fazer um monte de coisa. Ué? Entendi. Saiu e voltou pra dormir. E as duas estão aqui brincando de boneca. Que legal, gente. Muito fofinho esse foguete. Eu não sei se ele é transparente assim mesmo. Era pra ser todo marrom? Tá abogado? Será? Não sei. Ou aqui é de vidro? Talvez seja vidro. Não, plástico. Porque são crianças, né? Ué, Jade? Já levantou? Ah, talvez por causa da música, né? Tá alta. A Olivia tá brava, gente. Não sei porquê, mas ela tá brava. Olha, ela pode até sentar aqui pra esperar. Tem banheiro, sabia? Sabia que tem banheiro e tá aberto pra você ir? É. Queria tirar foto com ela sentada ali. Tá, agora Jade veio vir dormir, que também tá ficando apertada. E você, Olivia? A Olivia tá ficando com muito sono. Bom, eu acho que eles estão revezando na cabana. O que você vai fazer? Ah, vai pedir um conselho, gente. É a mini Emma. Comece a se esconder, tá? Vai ser incrível pra você. Você quer ser ninja? Se esconder vai ser legal. Deixa eu ver. Ó, já usou o banheiro que precisa ir. Deixa eu ver. Jade. Tá fazendo bagunça, né? Criatura. Vai lá usar o banheiro. A Olivia tá ficando com sono, então eu vou deixar ela dormir um pouco. Ah, tá. Ela não consegue. Só dá pra dormir duas pessoas. Devia dar pra dormir quatro. Olha o tamanho da cabana. Talvez a outra. Tinha uma bem maior. que eu acho que eu acho que dava pra dormir quatro sims. Olha a Emma sentando aqui. Tá, vamos assistir um pouco de TV. Olivia, vem dormir aqui então, ó. Dá pra ela dormir ali. Quem saiu da barraca? As duas estão aqui no banheiro. Que terrível. Essa é quem? Essa eu acho que é a Elisa. É. Terrível, gente. E a Olivia... É, eu acho que ela não consegue dormir por causa do som. Ah, não. Tá muito animada. Ela tirou um cochilo também, né? Alerta de pessoa impressionante. O que será que ela acha impressionante? A... A Emma? Deve ser, né? Vou deixar ela... Ah, ela vai no banheiro também. Vai, faz um xixi. A Elisa... Tá todo mundo cochilando um pouco? A Emma deu pra limpar agora de madrugada, né? Não sei porquê, mas a nossa casa é afastada de tudo, né? Então ninguém vai escutar barulho. Inclusive essa música alta aqui, que eu acho que eu vou deixar no médio. É... Mudar volume. É, eu acho que no médio é melhor, né? Tava muito alto. E você, Jade? Ela tá ficando com sono também. Vem aqui cochilar um pouco. Não tem problema. Ou ela podia dormir com a irmã, né? Vai lá dormir na barraca. Quem que tá no banheiro? A Olivia, né? Olha, a Olivia tava até no exercício no banheiro. Vamos... Não, a Kit Kat tá dormindo. E você, bebê? Bebê tá aqui na caminha. Eu vou fazer ela brincar um pouquinho com ele. Dar petisco grande. E oferecer amizade. Ela tá ficando com sono também. Então depois eu vou deixar ela dormir mais um pouco. Mas eu acho que talvez elas não estejam dormindo por causa da animação, né? Ou por causa do barulho da música. Agora eu não sei. Agora eu estou na dúvida. É um petisco, bebê? É um bebê, gente. Se tornou amiga de salsa. Vamos conhecer. E depois você vem brincar um pouquinho aqui, ó. Com a pelúcia. O nome é só pelúcia mesmo? É pelúcia de pé grande, gente. Ela tá praticando sozinha aqui. Tá tendo a riva dos roedores. Não é só a gente que tá curtindo essa noite. O nosso roedor também. Ele tá um pouco triste. Eu tenho que subir e falar com ele. Eu acho que ela vai lá fora limpar a poça. Mas eu acho que tá chovendo. Não, parou de chover. Parou de chover, mas já é bem tarde, né? Mas, então é isso, meus amores. Eu queria que essa noite fosse bem especial com as nossas irmãs. E eu acho que eu consegui. A Jade, eu não sei se tá com sono. Vem tirar... Tá, sim. Vem tirar um cochilo aqui. E você... Ah, não. Você... A Elisa que eu coloquei... Não. A Jade que tá aqui. Você brinca um pouco, então. Mas, então é isso. Eu queria que fosse bem divertido aqui essa noite. E foi. Eu gostei muito. Se vocês quiserem mais vídeos desse jeito aqui, deixem aqui nos comentários. E eu vou ficando com esse vídeo por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Até amanhã. Tchau. Tchau.